E você falou do TRX, eu lembrei de uma história bem engraçada que aconteceu comigo e com os meus companheiros lá no Guerra na Selva, porque lá eu fiz o curso em 2015, e estava chegando ali no Exército essa parada do TRX. O que é que eles fizeram? O TRX, para quem não sabe, é uma série de exercícios que você faz com elásticos, com vários elásticos. E o que é que fizeram? Dividiram o meu turno em dois turnos. Eles queriam fazer um estudo para ver se o TRX funcionava ou não. Vê a sacanagem. Aí eles dividiram o turno em dois turnos. Um turno, em um determinado horário lá, ele ia descansar. E o outro turno ia treinar TRX. Então, porra, no Guerra na Selva, o cara só quer descansar e comer, o cara não quer mais nada. Aí, porra, lógico, eu caí no grupo do TRX, o instrutor, com muita bondade, viu que eu estava precisando, me colocou no grupo do TRX, cara. Era muito horrível, porque a galera descansando e a gente lá. E você imagina a empolgação, né? Geral, vibrando pra caramba, só que não, né? É, descansado já não é legal. Imagina sem comer, sem dormir. Pois é. Eu não sei qual foi o resultado desse estudo, não. Eu sei que eu não gostei de ter sido cobaia, não. E aí E aí E aí E aí E aí